Modernização Kiar Barnier, que participou nas Olimpíadas da Finlândia de 1952 no boxe, foi o pioneiro do ledway moderno ao estabelecer regras e regulamentos modernos, muitos baseados num boxe inglês, algo que aconteceu também com o Muay Thai. Ele viajou pelo Mianmar treinando alguns lutadores e levando eles para Mandalay e Yaggong para competir em lutas nas regras mais modernas. A Federação de Boxes Tradicional de Biammar, ou MTBF, é o órgão governante mais alto do ledway em todo o mundo. Em 1996, por ocasião do Campeonato do Cinturão de Ouro de Yaggong, o MTBF implementou finalmente as regras modernas do ledway. De 7 a 2 de julho de 2001, o primeiro evento internacional aconteceu em Yaggong contra lutadores dos Estados Unidos, sob as regras tradicionais do ledway, onde todos foram derrotados. De 10 a 11 de julho de 2004, o segundo evento contra estrangeiros aconteceu. O japonês Tamura nocauteou Ayabo Sein, no segundo round, e se tornou o primeiro estrangeiro a derrotar um lutador de ledway no Mianmar. Em 2016, surge o World Ledway Championship, a UWLC, usando as regras modernas de ledway. Em 2019, marcou a história ao transmitir o primeiro evento de ledway internacionalmente. WLC 7, Might Warriors, foi transmitido ao vivo no UFC White Pass. Em 2016, após um belo empate, Dave Liddock e Tung Tung Min tiveram uma revanche, onde Liddock se tornou o primeiro lutador não-birimanês a ganhar o Cinturão de Ouro do ledway e se tornar o campeão mundial de ledway. Após a luta, ledway disse, tenho muita visão para esse esporte. Vejo o ledway fazendo por Mianmar o mesmo que Muay Thai fez pela Tailândia.